Agora você vai ver a ousadia de um ladrão, um cara de pau. O alvo foi uma mercearia no conjunto Augusto Franco, Zona Sul de Aracaju. A ação criminosa foi rápida, durou menos de um minuto. Vejam as imagens da Câmara de Segurança. Cara de pau deste cidadão. O ladrão chega a pé ao estabelecimento e vai direto ao caixa. Ele simula estar armado e rende a funcionária. Perceba que no momento o cliente se assusta e vai embora. O bandido rouba o dinheiro do caixa e sai tranquilamente na maior cara de pau. Volto a repetir, aconteceu no conjunto Augusto Franco, que a gente sabe que é uma cidade dentro de uma cidade. Augusto Franco cresceu muito, existem aí vários estabelecimentos comerciais, além de áreas residenciais e é preciso uma ação mais incisiva, mais planejada por parte da segurança pública, porque esse tipo de assalto, esse vagabundinho aí que acabou assaltando a mercearia, isso acontece quase que todo dia. Se fizer uma pesquisa por ali naquela região do Augusto Franco, você vai encontrar facilmente gente que é assaltada na rua, nos estabelecimentos comerciais e é assim todo santo dia. Então é preciso que a polícia faça um trabalho mais ostensivo naquela região, porque não tem mais cabimento nesse tipo de coisa.